Este é o sétimo ano que o Estado de São Paulo celebra a Semana Estadual da Adoção instituída pela Lei nº 14.464, de 2011, de autoria da deputada Rita Passos. A lei tem como objetivo promover na sociedade debates, campanhas de conscientização e a sensibilização na semana que antecede o Dia Nacional da Adoção, 25 de maio. A parlamentar sempre esteve envolvida e trabalhando para que a área da adoção melhore e avance cada vez mais. Recentemente, Rita obteve mais uma conquista para esta área, derrubada do veto do seu projeto de lei nº 772, de 2017, que tem como objetivo conscientizar gestantes que o aborto, o abandono, a venda de crianças e aquelas mães que jogam o bebê até mesmo no lixo logo que o filho nasce, estão cometendo crime e que a adoção é um ato legal de amor. O projeto foi promulgado e agora é a Lei nº 16.729, de 2018. Agora é lei! Conseguimos derrubar o veto de um projeto de lei de minha autoria, que venha proteger os nascituros. A lei estabelece afixar as placas nas unidades de saúde públicas e privadas com os seguintes dizeres. A entrega de filho para adoção, mesmo durante a gravidez, não é crime. Caso você queira fazê-la ou conheça alguém nesta situação, procure a vara da infância e da juventude. Além de legal, o procedimento é sigiloso. Atualmente, no Brasil, há cerca de 9 mil crianças no Cadastro Nacional de Adoção, porém, as barreiras surgem nas exigências que são feitas por aqueles que querem adotar. Hoje são aproximadamente 44 mil pretendentes. A maioria quer crianças de até um ano, mas apenas 6% das que estão disponíveis para adoção se encaixam neste perfil. Agora vamos trabalhar para a regulamentação desta lei. E eu peço a sua ajuda. Vamos cobrar do governo do Estado para que esta lei seja regulamentada. Como coordenadora da Frente Parlamentar na Assembleia Legislativa de Adoção e Pró-Convivência Familiar, Rita Passos quer, com leis como essas, contribuir para a proteção de nossas crianças e para que elas tenham um futuro mais seguro e justo. Legenda Adriana Zanotto